Mesmo sem pensar, sem pressanejar, deixa a falação Quem diz não sabe amar, inveja de amar cá, olha o meu coração Se a vida nos mudou, quem vai se separar, não vai amanhecer Segura, firme a minha mão, destino tem razão, vamos viver Segura, firme a minha mão, destino tem razão, vamos viver Vem, mesmo sem pensar, sem pressanejar, deixa a falação Quem diz não sabe amar, inveja de amar cá, olha o meu coração Se a vida nos mudou, quem vai se separar, não vai amanhecer Segura, firme a minha mão, destino tem razão, vamos viver Segura, firme a minha mão, destino tem razão, vamos viver De manhã me aperta, se a nossa perda for tudo curto e cai no chão Vem arrancar da vida o nosso pão Te amei antes de te ver, agora eu vi você Não tem jeito não Te amei antes de te ver, agora eu vi você Não tem jeito não E mesmo sem pensar, sem pressanejar, deixa a falação Vem, mesmo sem pensar, sem pressanejar, deixa a falação, vamos viver Segura, firme a minha mão, destino tem razão, vamos viver Segura, firme a minha mão, destino tem razão, vamos viver De manhã me aperta, se a nossa perda for tudo curto e cai no chão Vem arrancar da vida o nosso pão Te amei antes de te ver, agora eu vi você Não tem jeito não É Vigilão 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 Vigilão